O que vamos fazer neste vídeo é tentar dividir por números com dois algarismos. E como iremos ver, isto é um conhecimento muito importante, a partir do qual muita da restante matemática se irá construir. Mas é também interessante porque tem um pouco de arte, podemos dizer. Vamos começar por tentar calcular quanto é 186 a dividir por 31. E claro, também podíamos escrever isto desta outra forma. 186 a dividir por 31. Parem o vídeo e tentem resolver isto sozinhos. Ok, agora vamos resolver isto juntos. Assume que tenham tentado resolver. Eu não tenho a tabuada do 31 memorizada, logo não consigo imediatamente dizer-vos a resposta. Mas os meus neurónios tentam aproximar estes números para que o meu conhecimento das tabuadas possa ser útil. Por exemplo, 31 é próximo de 30. E é por isso que eu digo que tem um pouco de arte. Porque o que eu estou a dizer é... Ei, olhem, isto é muito próximo de 30. E se pensarmos em múltiplos de 30, estes são apenas os múltiplos de 3 com zero extra. Ou os múltiplos de 3 vezes 10. Os múltiplos de 30 são 30, 60, 90. Em vez de 3 vezes 4, que é 12, 30 vezes 4 é 120. 150 em vez de 15, 180 em vez de 18, para 30 vezes 6. Ei, e isto parece muito próximo de 180. Isto parece próximo de 30 vezes 6. Então, vamos escrever isto. 31 é perto de 30. E o 186, pela lógica dos múltiplos de 30, é muito perto de 180, que é 30 vezes 6. Perto de 30 vezes 6. Bom, por esta lógica, talvez isto seja... Talvez isto vá ser 6. Será? Vamos colocar aqui esta informação. E vamos colocar um ponto de interrogação, porque a coisa mais natural agora é experimentarmos, descobrir quanto é 6 vezes 31. Isto será, então, igual a 6? Bom, a parte da arte a que eu me refiro é que fizeram aqui, ou melhor, fizemos aqui um bom palpite. Agora, vamos tentar verificar. Talvez seja 6, talvez não. Então, vamos multiplicar por 6. Ou melhor, vamos multiplicar 31 vezes 6. 31 vezes 6. 1 vezes 6 é 6. E depois, 3 vezes 6, que na realidade é 30 vezes 6, que será igual a 180. Por isso, escrevo aqui um 18 de 6 vezes 3. Então, isto é mesmo 186. Parece que funcionou. 186 a dividir por 31 é igual a 6. Podemos livrar-nos aqui deste ponto de interrogação. Vamos fazer outro exemplo. Muito bem. Digamos que pretendemos agora descobrir quanto é 336 a dividir por 48. A dividir por 48. Então, a forma como eu pensaria nisto é esta coisa aqui é muito próxima de 50. Vamos escrever isso. Perto, tal como fizemos no exercício interior, perto de 50. E esta coisa? Bom, se pensarmos nos múltiplos de 50, teremos coisas como 300, o que seria 50 vezes 6. E depois temos 350, o que seria 50 vezes 7, porque 5 vezes 7 é 35. Vamos pensar sobre isto. E deixem-me escrever estas coisas. Se dissessemos 50 vezes 6, é a mesma coisa que, bom, será 5 vezes 6, vezes 10, que é 300. E se eu disser, deixem-me eu voltar aqui a escrever estes zeros, muito melhor. Se disséssemos 50 vezes 7, 50 vezes 7, com raciocínio idêntico, temos 7 vezes 5, que é 35, vezes 10, 350. Mas este número está a algures entre 300 e 350. Então, os meus candidatos para o que isto será, para este resultado, bom, o que eu estou a dizer é, talvez isto seja 6, e deixem-me rodear aqui com uma outra cor, talvez isto seja 6, não gosto desta cor, talvez isto seja 6, ou talvez isto seja 7. E o que eu faria era testar cada um deles. Então, vamos experimentar o primeiro candidato, ou seja, 48 vezes 6. Vamos experimentar. 48 vezes 6, então, 6 vezes 8 será igual a 48, e colocamos aqui este 4, que vamos somar a seguir. 4 vezes 6 é 24, mais 4 dá 28, e o resultado é 288. Isto parece mais baixo do que isto. Parece ser exatamente 48 mais baixo. Então, podemos, provavelmente, e estou a sentir-me bastante confiante, que consigo acrescentar aqui um outro 48. Então, em vez de acrescentar, em vez de estar a multiplicar 6 por 48 nisto, estou a sentir-me bastante confiante, de que talvez seja 7 a resposta. Então, vamos colocar aqui um x no 6, e vamos experimentar o 7. 48 vezes 7, vamos verificar. 7 vezes 8 é 56, e colocamos aqui este 5 de lado. 7 vezes 4 é 28, e com 5 dá 33, e obtemos a nossa resposta 336. está exatamente correto. Então, aqui temos, com um pouco de tentativo e erro, mas uma tentativa e erro informada, obtivemos 336 a dividir por 48, que é igual a 7. Isto é o que eu queria dizer com ser uma espécie de arte. com as notas, não sei. E aí é o que eu preciso e o que eu vou fazer é o que eu vou fazer e que eu vou fazer